Aí o primeiro gol do Timão. Rodriguinho aparecendo na área, no momento em que o Paraná jogava bem. O Paraná fazia um bom jogo, tendo algumas oportunidades. E aí o Rodriguinho aparece na área para fazer o gol, né? Já já vamos para lá com o Vitor Lopes, trazendo aí a entrevista coletiva do Carilho. Na jogada seguinte o mesmo Sid Clay traz para dentro, agora para fora bate no canto do goleiro, fazendo 2 a 0. Um gol logo em seguida do outro, assim, um gol... Belíssima arrancada dele, não é? É, arrancada espetacular. Viu que estava sozinho, foi para dentro, aí depois foi para fora de novo e bateu entre o goleiro e a trave. Logo na sequência do gol. Então era um momento que o Paraná vinha até bem no jogo. E no segundo tempo o Carilho fez mudanças, o Clayson entrou. E fez o terceiro. Subida do Fagner, o Romero esperando a passagem, dando o passe e o Clayson entrando no segundo pau. Corinthians que já é líder do brasileiro. Tudo bem, com apenas dois jogos, mas tem duas vitórias. E aí o Gabriel fechou fazendo 4 a 0. O Corinthians tinha vencido o Fluminense no primeiro jogo, 2 a 1. E agora vence o Paraná na segunda partida, 4 a 0. Vai a seis pontos no brasileiro, né? Pelos gols, pelos gols parece...